Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a nossa parte 3 da nossa gameplay do Resident Evil 4 Remake. Estamos aqui direto então do fim do último capítulo. Estamos aqui seguindo para o finalzinho aqui da vila, né? Então vamos que vamos, rapaziada. Deixa eu enfrentar aqui o Mendes. E talvez já consegui fazer um pouco do início do castelo, vamos ver. Opa! Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Aiden? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? Caraca, roupa não deu. E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Interessante, botaram essa cena do Separate Ways aqui, né? Aqui é a Puleiro. Eu tenho umas notícias, Condorun. Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Hum. Condorun saindo. Vamos. O que? O que vai acontecer comigo? Por enquanto. Vamos nos concentrar em sair daqui. É. Tá. Casinha, dá pra gente já quebrar a casa dos outros. Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Quero ver qual que é a promoção desse capítulo. A gente tem aqui. Dia mercantil. Passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando de suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar. Mas eles têm uma fraqueza. Deem luz forte como o sol. É por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se resolver dar uma volta à noite, é melhor levar umas granadas de atordoamento. Cá entre nós. Eu nunca saio sem as minhas. Você mesmo pode fazer a sua usando a receita que estou vendendo. No caso, eu já comprei a receita daqui. E... Sabíamos, caraca... A Aisha ainda continuou gemendo, né, mano? É... A coronha da Red 9. O tempo não pegou leve com a gente, né? Eu vou querer comprar essa coronha aqui, pô. Ainda tem umas novidades que podem te interessar. Opa. E a Shotgun está aqui, né? Se não me falha a memória, a Shotgun só aparecia no castelo, né? Uma arma nova estranha. Então, veio mais rápido até. A gente está sem espaço. Porém, eu... Bem, eu posso vender a minha escopeta antiga, né? Quanto que ela está custando? Itens valiosos não servem para nada no mundo. Seis mil. Quase nada, né? Seis mil é seis mil, né, pai? Dá para turbinar alguma coisa. Então, vamos vender aqui. Obrigado. Ah, essa arrebenta tudo, parceiro. Só vai sobrar carne moída. Carne moída, tá bom. E a gente, vamos ver o que a gente pode turbinar. A gente turbinou a faca no máximo, né? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Caramba, já começa com 19 mil. É uma beleza, né? Começa com 19 mil, meu pai do céu. Vou aumentar aqui um pouco da metralhadora. Caramba, o negócio está muito caro, mano. Aumentar aqui. Cara, a cadência de tiro aumenta só um cadinho de nada, né, mano? Tem melhorias máximas ali no gráfico, tá vendo? Interessante. Por enquanto, a gente deixa assim. Vamos ver que já substituiu a escopeta por essa nova escopeta aqui. E a gente tem que equipar a coronha. A rainha de nove. Vou botar ela organizada aqui no mapa, né? No mapa, não vamos. No inventário. E assim, vamos ver. Só para a gente estar Um pouquinho mais organizado aqui, né? Sobra esse espaço aqui Certo A gente está sem bala nenhuma de De rifle, né, cara? E nem de metralhadora, né? A gente pode fazer Dá para fazer bala de metralhadora Que eu acho que é o que eu vou fazer Porque o de escopeta gasta muito Vou fazer aqui de metralhadora Pronto Foi só eu falar que estava sem bala de rifle, né? Fortaleças defesas Essa é uma ordem direta Do próprio Lord Sadler Converta a área, além desse ponto Em uma posição defensiva Para que nenhum intruso passe Sou disposto a fazer qualquer sacrifício Pelo bem da fé honrada Meus devotos fiéis Construam uma fortaleza inabalável para mim E se algum pagão For tolo o bastante Para invadi-la Faz com que ele pague com sangue Pelos seus próprios pecados perversos Então tem uma explicação Para ter Aquele combate sinistro Que a gente tem aqui no jogo Será que a gente vai escolher Entre o El Gigante Ou as irmãs? Ah, aqui já parece ser A área das irmãs, hein? Em silêncio Ok Porra aí Fica assim, caralho Deixa eu equipar a faquinha de coisa Até que tá no finalzinho ali Da outra Da faca Segurá-la um pouquinho Diamante Nada aqui Cara É a Ana sair Eu ir no banheiro A gatinha Ela fica meio louca, mano Fica miando aqui Não viram? Ui, tinha uma lá em cima Ixi Tocou o sino Confusão Não dá pra sair daqui Passa direto Caraca Nossa senhora Que isso do céu Senhor Aperta o menu O menu Tô apertando aqui o triângulo Ele não coisou Porque ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Ele não abre o menu Não pude me curar Tava apertando o triângulo aqui Pra me curar Ele não deixou Tá Pô, não vou ali por cima Então não, mano Eu equipei a coronha Não equipei Eu só vou pegar o tesouro Que tá ali Mas vou continuar por baixo Tem um inimigo lá em cima Tá vendo? Se eu atirar com o rifle daqui Eu acho que eles não me ouvem Beleza Não sei se tem mais Ah, me vê de qualquer forma Não, pô Vamos ter que lutar Avisando a os demais Por causa Doção Doção Não me joda Tchau! Estão derrindo! Arradam! Atrás! Detrás de vocês, imbeciles! Cuidado! Estão derrindo! Estão derrindo! Estão derrindo! Eu não gosto disso! Show! Menos suave do que eu gostaria! Mas tranquilo o suficiente! Eles me veem de uma forma que, tipo assim, não tem muito jeito. Às vezes. E que esse caminho aqui parece o caminho do El Gigante. Estava achando que parecia mais o da... Das irmãs, mas acho que não. Opa! Alguém em cima? Ah, já vi você! Ui! Melhor desativar, porque eu nunca sabe, né? Quando a gente vai precisar voltar, sei lá. Já aconteceu disso, né? Você voltar e... Acabar esquecendo que eu tinha uma armadilha ali. Caraca, a Ashe tá gemendo muito, mano. Tá estranho. Tá estranho. Tem, tem sim! Gasta a faca com você, não. Ah não. Tive que gastar a faca. Não vai ter jeito. Ah não. Tive que gastar a faca. Não vai ter jeito. Caraca, não é engraçado. Com isso eu não dei uma olhada no mapa pra ver se eu deixei passar alguma coisa. Deixei passar, hein? Tinha recurso... E bala de espingarda lá atrás. Porra, bala de espingarda? Sem sombra de dúvidas, vamos precisar voltar, meus amigos. Sinto muito... Dá uns dois, três tecos aí na tela, mas... São recursos valiosos pra gente poder pegar ali. Não poder deixar... Ó! Viu ali, ó? Se a gente tivesse deixado... É aqui, né? É do outro lado ali. Tem umas caixas aqui ainda. Não vi. Acho que a escopeta tá por aqui. Aí. Pronto. Agora sim. Agora sim. A gente pode continuar. Só tem um caminho, mas tem um tesouro aqui embaixo. Vamos ficar atento. O Neco tá por aqui, cadê? Cara, eu não tô aguentando essa Ashley gemendo toda hora não, mano. Parece que ela fez quarenta minutos de cardio, mano. Tá quieto demais. Tá, não. A Ashley tá gemendo. Tá ouvindo, não? Tesouro tá no andar de cima. Aqui, será... Seriam as duas opções? Acho que aqui são as duas opções, hein? Só que uma opção parece ser obrigatória. Bem que ele só vem em cinco metros de distância. Opa, peguei uma faca. Legal. Batemos uma faca, pega outra. Tem uma barra de espingarda ali, no meio do mapa. Mas vamos dar uma olhada nesse bicho aqui, ó. Ele vai voltar, né? Deixa eu ver pra onde ele vai, ó. Você viu a Ashley, né? Sai da frente. Bom, pelo menos tem como combinar aqui Amarela, já vamos combinar aqui Economizar espaço Acho que está aqui Foi o que a gente viu Por via das dúvidas, Ashley Se tem esse negócio aqui É porque eu acho que vem treta aí, minha amiga Então fica aí Aquela chavinha lá, vamos botar O adorno de novo Barulho esse Sei lá Barulho de corda mexendo Esse Resident Evil tem muito sound effect De cenário, né? Por bem ou por mal E aí a gente fica assim Que barulho foi esse? É só o barulho do ambiente Aqui Aqui não tem nada Cara, mandar A Ashley tem um lugar para se esconder Eu acho muito suspeito Meus amigos Puta Só que realmente agora Não tem espaço, né? Não sei que eu fabrique Vou fabricar uma bala de espingarda O que é que sobra? Vou carregar também esse rifle aqui Mas não vai dar Para comer outro espaço, né? Mas está bom Puta Puta que pariu As duas, irmã Ui Para que isso, Leon? Era só ir para trás, cara Deus Cristo Meu santo amado divino O que que ela pegou? Não reparei que era assim Senhoras, é uma honra Mas eu faço um tipo mais monogun Tá sentindo os golpes? Um presente pra você Próximo Ela está usando a moto Senhora para se defender Ui Pegou Ah, meu Deus Eu não tenho Eu não tenho uma flash grenade Eu não posso fazer uma Eu não tenho Eu gastei tudo Maravilha Tá O que eu vou fazer agora? Foi mal Você não faz meu tiro Eu não tenho Aí eu perdi Nossa, ela atacou muito rápido Eu não morri Uff Ainda bem Porque esse ataque foi muito rápido Eu não posso Eu não posso E Ainda bem E O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vai, vai? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?